Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, conversar com mais um vereador, Jair do Cival. Ele que relata pra gente mais uma sessão bastante debatida, questionada. Enfim, Jair, o que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, Lucê. Bom dia, Alex Montenegro. E a todos os telespectadores e ouvintes do Grupo Guarani de Comunicações. Uma sessão bem produtiva, com debates bastante propositivos para resolver e dar soluções inortes para a administração pública de Pacajus. Começamos com o requerimento do vereador Rodrigo, na qual eu subscrevi, que é pedindo o conserto da máquina de raio-x do nosso hospital José Maria Filomeno, na qual já está há bastante tempo quebrada e não atendendo a demanda de pessoas que precisam daquele equipamento para fazer exames. Assim como também propusemos que seja visto a questão do hospital uma reforma o mais breve possível, que venha a ser consertado todos os equipamentos que não estão em seu perfeito estado para atender a população de Pacajus. E assim como melhorar, além da infraestrutura, melhorar o atendimento de pessoal e termos uma saúde pública de qualidade, na qual a população e você ouvinte, você telespectador, é digno e merecedor, mais do que merecedor de receber. Assim como também tivemos projetos de lei aqui aprovados para assistência social, para melhorarmos as políticas públicas de assistência social, aquela que atende desde a criança até o idoso, através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, da secretária Joana, aprovamos estes projetos. E no segundo expediente, o companheiro também vereador Rodrigo do Auri, trouxe um debate na qual vem acontecendo na nossa cidade, que é a desocupação dos ambulantes e vendedores de rua do nosso Pacajus, na qual viemos aqui propor que se tenha uma atitude mais humana, que se venha fazer um diálogo e trazer soluções para estes pais de família, porque, Chico Neto, hoje o desemprego é muito grande. A partir do momento que nós retiramos aquela pessoa, aquele vendedor ambulante, dali, ele perde a renda dele, ele perde o sustento e é uma família a mais que vai passar necessidade do nosso Pacajus e é uma questão de princípio humano, de ver o lado do outro, não faça aquilo com o outro, aquilo que você não quer que faça consigo. É você ver que ele está tirando o sustento dele dali e talvez, ah, mas vamos botar ele num local, se transferir ele daquele local para outro, aquele outro local tem que ver se ele vai ter o mesmo tanto de vendas, se ele vai conseguir prover aquela renda para sustento próprio da sua família, e propusemos aqui fazer uma comissão, juntar os variadores e conversarmos com o prefeito para termos uma solução pacífica de diálogo, que não se venha a prender a mercadoria dos vendedores de ruas, dos ambulantes, daquela pessoa que está ali para trabalhar e prover o sustento, para que ela não venha a passar por certos incômodos que aconteceu na nossa cidade. Entendemos que é uma lei do Código de Posturas, mas existe uma coisa que devemos fazer, mas é o como fazer e como deve ser feito. Fazer de uma maneira democrática, dialogando, arrumando um meio para que aquela pessoa consiga manter o sustento e consiga continuar com a sua venda e com o seu comércio, por mais às vezes pequeno que seja, mas que ele tira dali sua renda, seu provento, e ele venha conseguir se manter, porque se nós apenas retirarmos ele e colocávamos ele em qualquer canto que não tenha a venda, ele simplesmente vai crescer com ele, ele vai quebrar. Ele não vai ter condições mais... É matar quem já está morto, né? É matar quem já está morto, como disse o colega e companheiro Rodrigo. Mas se Deus quiser, com diálogo, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores e de todos os vereadores aos ambulantes de Pacajus, assim como também a mobilidade urbana, que nós entendemos que existe uma recomendação do Ministério Público e devemos sim ficar atentos à questão da mobilidade urbana, é fazer um amplo debate, ver meios das pessoas continuarem vendendo do trânsito e da mobilidade de pedestres fluir normalmente, e assim temos um Pacajus mais humano, um Pacajus na qual tem desenvolvimento econômico, que um Pacajus que seja bom para todo mundo, que dê para todo mundo viver em paz, vendendo, comercializando, e um Pacajus na qual você, pacajunha, se sinta orgulhoso de fazer parte dessa cidade. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.